Eu tô bom falando meu, eu tô com a música. Eu tô com a música, já. Eu tô com a música, já. Porque ela é pôs, né? Eu tô com a música. Vem, é nós, vem, é nós. Vem, é nós, nunca sou. E a luz do rosto, 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL